Olá, uma das comissões mais atuantes aqui da Câmara de Vereadores é a Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Para saber mais sobre essa comissão, nós conversamos agora com o vereador Adhemar Poço Bon, que preside a comissão. Vereador, essa comissão trata de assuntos relevantes para o dia a dia da população, né? O senhor pode resumir que demandas que estão sendo tratadas nesse período? Bom, Clarece, tudo bem? Para a gente é um prazer mais uma vez estar aqui conversando contigo e levando para o nosso telespectador da TV Câmara as demandas da Comissão de Saúde. Eu estou assumindo agora este ano o meu quarto mandato, mas é a primeira vez que eu presido a Comissão de Saúde, a primeira vez que eu participo da Comissão de Saúde, num ano que eu julgo ser muito importante, né? Devido a toda essa pandemia que estamos acompanhando aí, não só a nível de Santa Maria, nível Rio Grande, Brasil e nível mundo, né? E nós tivemos a grata satisfação de ter sido escolhido pelos nossos pares para ser o presidente da Comissão de Saúde. Então, fizemos alguns relatos, né? Alguns projetos de leis, tipo o 9179 de autoria do vereador Adelar Vargas, que fica proibida no município de Santa Maria a realização de corridas utilizando cães, né? É uma proteção aos animais, né? O vereador Bolinha tem dito assim que nós damos voz àqueles que não têm voz, né? Então, nós passamos esse projeto lá, foi por unanimidade, foi aprovado o relatório. O projeto 9206 do vereador Tony Oliveira, que dispõe sobre a regulamentação em âmbito municipal da Lei Federal 14.016 e de outras providências, que é a lei dos alimentos, aquela sobra de alimento também, uma lei muito importante. Projeto do vereador Paulo Ricardo e da vereadora Anitta Costa Beber, o 9199, que estabelece prioridade de vacinação contra a Covid-19 aos profissionais dos serviços essenciais do município, né? Também outro projeto que todos os vereadores votaram favorável. Um projeto de nossa autoria, que é o que estabelece prioridade de vacinação contra o Covid-19 as pessoas com deficiência, também o relatório do vereador Tobias Calil, aprovado por unanimidade na comissão. E o projeto, todos esses projetos, nas últimas duas reuniões semanais, que tivemos uma ordinária e uma extraordinária. E o último projeto, 9216, de autoria do vereador Givago e da vereadora Lucie e vereador Danclar, também tratando da vacinação aqui, incluindo os professores federais no projeto anteriormente já colocado em pauta na casa. Então, é uma comissão que se reúne todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã, e quando tem algum projeto de relevância que precisa de alguma coisa, a gente faz uma extraordinária normalmente na quinta-feira. Mas já quero aproveitar aqui, Clareça, a pedido dos vereadores, já dizer que quarta-feira próxima, da próxima semana, nós vamos receber o secretário de saúde aqui e os seus técnicos, que vão trazer mais informações sobre a vacinação que está acontecendo em Santa Maria. Vai ser um convite, não é uma convocação, um convite da comissão de saúde para receber o secretário aqui na casa. O vereador, é interessante o senhor ter abordado isso, porque a comissão, ela não só emite parecer em projeto, né? O que é o parecer? É a opinião da comissão sobre aquele assunto. Ela também promove discussões, como essa com o secretário. Ainda em relação à pandemia, vai ser uma reunião aberta, vai ser transmitida pela TV, como é que vai funcionar? Nós vamos fazer o pedido hoje para a presidência da casa, na condição do presidente da comissão de saúde, que seja transmitida, vai ser uma reunião pública, onde o secretário vai esclarecer, principalmente, sobre as vacinas. Já ocorreu aqui um pedido de CPI sobre vacinas aqui na casa, né? A vereadora Helen Cabral fez esse pedido. E nós vamos trazer todas as informações, são informações precisas, que o secretário Guilherme Ribas vai trazer para esta casa. E talvez já até alimentando, dando suporte para os vereadores, os membros que vão compor essa CPI. O que ele vai esclarecer, nós já tivemos a presença de três técnicas aqui, mas alguns vereadores não se sentiram contemplados, exigiram a presença do secretário. A gente fez o convite ontem à tarde para ele, prontamente ele aceitou. E já marcamos para quarta-feira às 17 horas. É importante lembrar que, razão da pandemia, o acesso aqui ao plenário ainda está limitado, né? Por isso que as pessoas podem acompanhar pela TV Câmara e as redes sociais da Câmara, né, vereador? Nós vamos fazer uma proposta, né, que vou entrar hoje com essa proposta, que ela seja híbrida, né? Que nós possamos ter pessoas presentes, que os parlamentares possam estar presentes aqui, e quem não puder entrar por questão da pandemia, das restrições de pessoas, aqui nós temos cerca de 25 pessoas que podem adentrar aqui ao plenário, que essas pessoas possam acompanhar de forma remota também. Tá bom, muito obrigada, vereador. Lembrando, então, que as reuniões ordinárias da Comissão de Saúde acontecem todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã, no plenário da Câmara. Continue acompanhando as notícias da Câmara aqui no 18.2, TV Aberta e também nas redes sociais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho